A Organização Mundial da Saúde escolheu hoje a Fiocruz para a produção de uma nova vacina contra a Covid-19. A pesquisa, que está em estágio pré-clínico, tem como objetivo ampliar o acesso ao imunizante na América Latina. A falta de vacinas fez o Ministério da Saúde estudar a eficácia de meia dose como reforço. Seu Roberto não via a hora de receber a vacina de novo. Tomei as duas primeiras Coronavac e agora a Pfizer. A maioria das cidades brasileiras já iniciou a aplicação da terceira dose em idosos e imunossuprimidos. Só que diante de um cenário de escassez de vacinas, a continuidade desse plano pode ficar ameaçada. Por isso, o Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade de Oxford, estuda a eficácia da terceira aplicação com apenas meia dose. Voluntários que receberam a Coronavac serão divididos em quatro grupos, que vão receber metade da dose da AstraZeneca, Pfizer, Janssen e da própria Coronavac. O objetivo é descobrir se quem tomar a meia dose ficará igualmente imunizado. O que é importante numa estratégia de vacinação? Garantir imunidade para as pessoas e ampliar a cobertura vacinal o mais rápido possível. Pois não adianta você vacinar em massa e não conferir a imunidade nas pessoas. E não adianta também você imunizar um grupo pequeno de pessoas enquanto a maioria não está imunizada. Outro ponto em discussão é a imunização de crianças com menos de 12 anos. Apenas cinco países aplicam a vacina nesse grupo. China, Israel, Emirados Árabes, Cuba e Chile. Nesta segunda-feira, a Pfizer anunciou que sua vacina é segura e eficaz para crianças entre 5 e 11 anos. Além dela, pelo menos outros cinco laboratórios estudam a aplicação dos seus imunizantes em crianças com menos de 12 anos. No caso da Moderna, por exemplo, a ideia é aplicar as doses também em bebês a partir dos seis meses. A ideia é que ao vacinar as crianças, você as protege, mas também você evita que elas infectem no nariz, mesmo que elas sejam assintomáticas, e possam transmitir para outros membros da família. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que ainda não recebeu nenhum novo pedido de análise para vacinas em crianças e adolescentes. Apenas a Pfizer foi autorizada para quem tem entre 12 e 17 anos. Na semana passada, o Ministério da Saúde orientou a suspensão da imunização desse público. Os partidos da oposição acionaram o Supremo Tribunal Federal para vacinação continuar. Hoje, o ministro da Corte, Ricardo Lewandowski, decidiu que estados e municípios têm competência para deliberar sobre a imunização de jovens. A decisão ainda deve ser analisada pelo plenário. Nós procuramos o Ministério da Saúde, mas não tivemos retorno.